E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim galera. Aqui é o Dark trazendo mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui no jogo Push Simulator galera. A gente vai estar aqui no jogo faz um tempinho quando eu trazia jogo daquilo pro Simulator. E o GC que estão dando, vocês estão enxergando bem aqui em cima galera. Essa foice aqui que eu não vou me atrever a falar o nome né, porque a vergonha tá aí, só passa quem quer né. Mas galera, é bem bacana, bem bonitinha mesmo ela. E a primeira missão dela gente, é derrotar o Puffy Noob Boss tá, que eu vou estar mostrando pra vocês. E a segunda missão é aleatória pra pessoa. A minha missão é o Elefante Man, mas a missão de você pode ser outra. Deixa eu confirmar aqui com o Natsu. Qual é a tua missão Natsu? É o Boss Angel né. É, olha, o Natsu aqui, ele tá com a missão do Boss Angel. Ele é bem antes de mim. Então, depende muito da força dele. Olha a força dele aqui e a minha força. Depende muito da força que você tá e do mundo que você tá, beleza? Então já fica aquela dicasinha. Quando você vier começar no jogo, vai ser os primeiros Bosses, tá? Pra você pegar o item. Então, não culpa mais do que isso. O Boss Elefante, eu já tô pegando o GC nele faz um tempão galera. E ainda não trocou minha missão. Por que não trocou? Porque eu não tô upando. Eu chego, eu pego o item e continuo com essa mesma força aqui. Se um dia trocar de força, claro que eu vou passar pra outro lugar. Beleza gente. Então, bora tá matando aqui o Boss Noob né. Vou tá mostrando pra vocês aqui, pra gente tá completando essa missão. Bem facinho galera. Qualquer um que chegar aí pode conseguir matar ele, tá? Beleza? Depende também, você tem que ter os pets, tá? Eu vou ajudar vocês aqui no pet, mostrando pra vocês. E meu Boss Elefante tá pra cá, que já é um pouco mais difícil. Olha só gente, olha só. Bora lá, passando lá pra savana. Estamos aqui na savana galera. Tem um gatinho aqui. Que fofinho. Um like pra ti. Bom gente, tá aqui ó. O Boss Elefante é esse aqui. Ele é um pouco mais forte do que eu, mas... Eu acho que eu consigo ganhar ele. Já consegui né, pra dizer a verdade. E eu vou tá clicando aqui. Vai demorar um pouquinho. Mas pra você ver, ele vai. Que é uma beleza. Não precisa você estar com a força igualzinho do Boss gente. Se você estiverem 200 menos assim de força do Boss, você já consegue. Eu tô mostrando isso aqui ó. Tá? Demora um pouquinho. Você vai tá clicando um pouquinho. Mas nada, nada. Você vai conseguir pegar aqui o item. Beleza? Vou tá voltando lá pro primeiro mundo. Pra tá explicando pra vocês que essa pessoa aqui é inscrito no canal, será? Não sei se ele tá me seguindo tipo né. Bora passar de novo lá no primeiro mundo. Que eu vou tá dando a calma pra vocês das outras coisas. Pra você que tá começando gente, vai ser o Boss Noob com certeza. E também vai ser aqui o outro Boss aqui que eu me esqueci. O Boss do segundo mundo ou o Boss Yet, tá? Esses dois Boss é fácil de chegar. Você pode tá pedindo patch aí. Muita gente gosta de patch. Entendeu? Gosta de doar patch no caso né. E você vai poder tá pegando esses patch aí. Gente. Os patch do primeiro mundo você vai pegar ali. Mas como eu falei, vocês podem tá pedindo esses patch aí. Fazendo trade. A cal também é você tá pegando seis patch. E completando essa emissão aqui. Eu vou tá passando aqui mais uma vez. Eu já fiz esse vídeo, mas... Eu já fiz esse tipo de vídeo. Mas eu vou tá ensinando aqui vocês. Isso aqui é uma missão do Halloween. Que ainda tá aqui gente. Então tem que aproveitar tá. Você fazendo essa emissão você vai ganhar esses doces. E com esses doces eu vou mostrar pra vocês na prática aqui gente. Ó. Você vem aqui. Você vai pegar seis. Seis desses. Até dar 100%. Você vai fazer o que com ele? Vai fazer um patch demoníaco galera. Sim. Um patch demoníaco. Ele é muito melhor do que um patch dourado. Um patch arco-íris tá. Ele fica bacana mesmo aqui ó. Tem 92M. Beleza. Esse aqui eu já vou doar pra alguém que entrar e que precise aí. Ou se você tiver precisando tá. Deixa nos comentários aí. Que eu posso tá dando esse patch pra vocês. Beleza. E a última missão que eu não falei gente. É você tem que ficar no jogo por duas horas. Beleza. Isso aqui é bem facinho né. O tanto que você vai tá upando pra matar o Novi Boss. O seu segundo boss lá. Que pode ser qualquer um. Dependendo da sua força. Você vai conseguir. Ao mesmo tempo tá fazendo essa missão de duas horas. Tá tranquilo galera. Mais alguma coisa. Mais alguma coisa gente. Gente. Mais alguma coisa que eu posso falar pra vocês. É pra vocês estarem colocando item de força. Aqui ó. Item de força. Vocês colocam. Tá. O que tiver de melhor pra vocês. Vocês vão colocando aí. Eu acredito que. Eu acredito que vai ficar tranquilo. Se vocês colocarem item de força. Beleza gente. Ó. Eu vou colocar aqui. E vou mostrar pra vocês. Vem aqui nos itens mesmo gente. Tem aqui ferreiro. Vocês vão em ferreiro. A primeira espada é item de força. Tá. Dependendo da pessoal. A adaga é item de força. Tá. O martelo é item de força. E esse martelo que eu tô usando agora aqui. E pra você fazer. Você vem aqui. Máquina de criação. Logo no segundo mundo. Não. Não é no segundo mundo. Não. Não é no segundo mundo. Segundo mundo. É. A máquina de criação mesmo que é o ferreiro. Eu tô acostumado a ir ali gente. Aqui na máquina de fusão de equipamento. Você vai comprar esses equipamentos com material. E também com. Com gema. Tá. Você vem aqui e vai fazer. E vai fundir esses equipamentos. Eu vou pegar aqui. O que que eu vou pegar aqui gente. Deixa eu ver se tem interesse de alguma coisa aqui. Não queria gastar essa ferradura. Mas eu vou colocar aqui. Ó. Peguei três ferraduras aqui. E vou fazer uma. Uma lendária. Tá vendo só. 99% de chance já de pet. Isso eu fiz até pra aqueles OGC de pet galera. Então. Eu acho que é isso gente. Vocês também. Pode tá. Dando. Vou dar uma ajuda pra vocês aqui. Pra chegar mais rápido. Ganhar força mais rápido. Vocês pegam. Os pacotes de força galera. O pacote de força. Eu acho que é esse terceiro aqui. Se eu não me engano. É um booster de força. Beleza. Na roleta também. Vocês só podem estar conseguindo esse boost de força. Tá bem aqui ó. Boost de força. Tá. Pra dar mais dano. E a gente vem bem aqui também. Gente. Eu vou ensinar um segredinho pra vocês. Tá. Então pra vocês. Não espalha pra ninguém. Vem aqui ó. Quem já tá um pouquinho mais zupado no jogo. Já vai ter vindo aqui nesse bobo da corte. E bem aqui vai tá os pets. Aonde tiver pet dano. Você vai fazer o que? Ah. Mas eu queria ganhar dano. E também queria ter pet. Gente. Dá pra ganhar os dois. Dá pra ganhar os dois. Por quê? Eu vou colocar aqui. Ligado. Pra me ganhar um pet. Vou colocar aqui. Desligado. Pra me ganhar mais um pet. Tá. Desligado. Você ganha mais um pet. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Oito pets. Aumentou o número aqui. Eu já tô com os oito pets equipado. O que que eu vou fazer gente? Eu não vou mais mexer nos pets. Eu vou ligar. Agora eu vou desligar. Pra perder esse pet. E vou ficar com dano. Tá vendo? Desliguei. Fiquei com dano. Agora eu vou ligar isso aqui. Pra ganhar o dano. E perder o pet. Agora eu vou mostrar pra vocês de novo lá. Agora ficou seis pets. Eu posso equipar seis pets. Mas na verdade tem que ir pra dois oito pets. Isso é um bug no jogo aí. Eles nunca consertaram. Então a gente vai aproveitando né. Então você vai poder sempre equipar um pouco mais de pet. Isso sem perder seu dano. Beleza gente. Eu acho que as dicas são essas desse jogo. Tá. Eu desejo boa sorte pra todo mundo aí que quiser pegar o item. E espero que vocês tenham gostado galera. Quem gostou. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativa o sininho pra estar recebendo a notificação dos novos vídeos. Beleza galera. Tamo junto. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí